Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, que bom ter você nesse domingo hoje, dia 24 de setembro de 2023. E olha só o que a gente preparou para o AgroRecord. Frutas da estação, uma boa opção para quem quer economizar na feira. Nós vamos falar desse assunto e trazer todos os detalhes, porque o aumento da oferta faz os preços despencarem. Com o fim do vazio sanitário, os produtores já podem iniciar o plantio da soja em Goiás. Renata Alves participou da Festa da Melancia de Uruana, eu vou te contar todos os detalhes também, que foi maravilhoso. E gente, hoje é domingo, tem receitinho, sabe qual que é a receita? Uma que combina muito com música, Arroz Carreteiro. E olha, a música vai ficar por conta da dupla Verufreitas e Richard, que vai cantar, cozinhar e contar a parceria na carreira e na vida. Tô indo agora para o lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa para deitar Em minhas voltas, sinfonias de pardas Cantando para a majestade um sábia Animou aí, né? Então vem com a gente, porque o nosso AgroRecord está recheado de notícias e de oportunidades também. Começa agora. Uma boa opção para quem quer economizar na feira é comprar as frutas da estação. O aumento da oferta faz os preços despencarem. Quem vai contar mais para a gente falar qual que são essas frutas é o Gabriel Almeida. Nessa época de primavera, o preço de algumas frutas, como a laranja pera-rio, o morango e o abacaxi devem cair. Por conta da época de safra, ou seja, onde há a maior oferta dos produtos. Quanto maior a oferta, menor a tendência do preço abaixar. O preço da mexerica deve aumentar. Já o valor da banana deve seguir o mesmo. Isso porque a produção desse ano foi boa, graças à chuva. Hoje está em torno de R$ 30,00 a caixa da banana Pocovan. Nós estamos aí caminhando para o fim da safra, então a tendência é que esse preço venha a se elevar. Haja visto que essa banana que hoje é colhida aqui na região de Anápolis, ela vai ter que vir de outros estados, como principalmente o estado da Bahia. O Ildeu compra o abacaxi em Jaraguá, uma das cidades que mais produzem a fruta em Goiás. Ele alerta sobre o aumento do preço nos próximos dias. No momento agora, a tendência é de subir, porque em Jaraguá diminuiu a safra, então carregando muito para São Paulo, para BH, para fora aí, aí faz a questão do preço subir também para a gente aqui. Acabando a safra de Jaraguá e parte para a safra de Tocantins, e aí a questão dos preços, a tendência é aumentar. Uma das únicas frutas que não são produzidas em Goiás é a laranja. O estado ainda não consegue produzir o suficiente para atender a demanda. Por isso, o preço da laranja não deve abaixar muito em relação às outras frutas, mesmo estando na época de safra. A laranja vem principalmente de São Paulo, nós estamos na época da safra. De um mês para cá, ela vem mantendo o preço e chegando também agora, caminhando para o fim da safra, a tendência é que haja uma elevação do preço. Assim como a laranja, o morango também é importado de outros estados. Essa importação afeta o preço. No mês passado, a caixa com quatro bandejas de morango custava cerca de R$ 18,00. Agora, está custando R$ 20,00. Isso por conta da safra nas outras regiões. Mas que acaba atendendo aqui porque a nossa região não produz tanto morango ainda. A dica, então, é aproveitar o preço baixo e ainda pesquisar bastante para comprar ainda mais barato. Aproveitar os preços aí, por enquanto ainda, da banana, da mexerica, da laranja, que está com preço muito bom. O abacaxi também está com preço bom. Procurar as promoções para garantir um preço melhor. O abacaxi é uma promoção. E para não ficar sem comer a fruta, sem uma alimentação saudável, tem que ir substituindo mesmo. Buscar a fruta que está mais barata. E olha só, você viu? A diferença do morango estava R$ 18,00, agora está R$ 9,00. E do mamão, gente, que chegou a R$ 20,00 e agora está R$ 7,00. Então é isso, é aproveitar quando tem oferta. A melancia produzida na região de Uruana é considerada de excelência, uma das melhores do país. E não é à toa que a cidade é considerada a capital da melancia. A Renata Alves participou da festa e vai mostrar tudo para a gente. Hoje, o Personagens do Brasil está no interior de Goiás, numa cidade que é conhecida como a capital nacional, sabe de quê? Da melancia. É tanto que a entrada da cidade já simboliza uma melancia gigante. E ela é tão famosa que merece uma festa só para ela, a festa da melancia. E lógico que eu quero participar de tudo, né? E você vem comigo. Então, ó, bora lá, meu povo! E para começar a festa, lógico que tem que ter desfile logo no início da manhã, viu? Antes de 8 horas, já está todo mundo saindo de casa para assistir, para acompanhar. Esse aqui é o primeiro carro alegórico, sim, tem carro alegórico. Claro que o tema é a melancia, né? E a cor que prevalece nesse local é verde e vermelho. Aqui, ó. A roupa tem a ver, tá, gente? É uma homenagem à melancia. Ai, meu Deus! E agora? Ai! Suba aqui, moça! Isso! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E vamos embora, que diamante já quer ir! Tchau! Vamos embora, minha gente! E quando se chega no pavilhão, esse cantinho aqui... Sabe aquele cantinho assim, depois de um desfile eu vou matar a sede? Pois é, é o lugar da distribuição da melancia. Só para vocês terem uma ideia, por ano, a produção de melancia em Goiás é de 285 mil toneladas. Só que aqui, em Uruana, são produzidas mais de 50% de toda essa quantidade. Então, assim, é melancia que não acaba mais. Eu vou provar. Aê, meu gente, desfilei, né? Não pode molhar a roupa. Você, o que você está fazendo aí, ó? Não pode molhar a roupa. Não pode aí, senhor. Não pode molhar a roupa. Não pode molhar a roupa. Aí, aí, aí! E por aqui já está tudo pronto. Participantes do palco, a gincana vai começar. Vamos à primeira prova, que vai ser quem é o maior chupador. Não é comedor, né, amigo? É o maior chupador. É chupador, é isso mesmo. E o que é que o competidor precisa ter para ganhar? Tem que ter um... O estômago. É, em grande, porque o recorde aqui é 8,3 kg. 8,3 kg foi a pessoa que comeu a maior, chupou, a maior quantidade de melancia. Tem que ter muito estômago. É, tem muito estômago. É, mas não enjoa, não, de melancia. Pronto, pode ser triturado. O tema, a partir de agora, são 15 minutos, 13 competidores do concurso do maior chupador de melancia. O de blusa verde é um triturador de melancia. Olha isso! Então, eles jogam, minha gente, e essa é a técnica. Eles vão pegando o líquido da melancia e jogando o bagaço. A casca também, mas vence quem tiver mais pesado. Em 15 minutos, viu? Meu amigo, você manda ver, viu? Olha lá! Minha gente, como é que aguenta? 5, 4, 3, 2, 1, para! Joga a melancia! Meu amigo, peraí! Cara, e ele ainda usa aparelho nos dentes? Você é um triturador? E aí, você acha que vai dar? Quero mais! Quer mais nada? Acabou! 15 minutos, a gente vai esperar a pesagem, para ver qual é o candidato mais pesado, depois de chupar essa quantidade de melancia. O terceiro colocado, sumô, 3,2 quilos. Júlio Alves, 3,2 quilos. Em segundo lugar, na cidade de Carlos do Rio Grande, Carlos Lopes Bruno. E o primeiro lugar? E o primeiro colocado é na cidade de Itacoarau. 4,4 mil e 400, você não é? É o grande Fábio Solari dos Santos, lá do lado. E aí, bem campeão, cara! Bem campeão, hein? Bem campeão! Que honra! Vem cá, como é que se tira uma majestade do maior chupador de melancia? Ah, eu não, agora me apertou, viu? Eu acho que vou ter que voltar de novo, antes de quando entregar o cinturão fácil, né? Não, não pode não. Não pode não. E chegou o momento da corrida da melancia. É tanto que esse espaço aqui é chamado de melanciódromo. Como é que vai funcionar essa prova? Aqui o pessoal tem que carregar a sua melancia, né? Atenção, melancia na cabeça, não pode desgrudar. 1, 2, 3, valendo! Ganhou, ganhou! Tá classificado o campeão do ouro. Cara, você fecha o olho e vai. Naquele modelão. Próxima bateria. Esse aqui, minha gente, comeu melancia, o outro também. E eles vão participar da competição. Não tá com a barriga cheia, não, cara? O pé pra trás, pé atrás da faixa. 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! Você perdeu o caminho ali, cara. Não foi? É muita melancia no bucho, diga aí. É! Eu, lógico, que vou participar da competição. Então, eu preciso de 4 mulheres. 4, venha. Venha. Venha você. Mais duas. Olha, não bota minha melancia. Minha melancia tá maior. Minha melancia tá maior, minha gente. 3, 2, 1, vai! Gente, tá pesando! Ai, meu Deus! A melancia correta! Ai, meu Deus! Bora, minha amiga! Segura a melancia! Olha! Socorro! Minha amiga! Vem a casa! Ajuda, ajuda, ajuda! Você botou a melancia na cabeça e foi! Você nem olhou pra trás! Meu Deus! O coração tá aqui! Melanciódromo pronto, porque agora vai sair o grande campeão da Corrida da Melancia. Preparados? 2, 3, 2, 1, valendo! Olha, o de blusa azul tá chegando! E vai ganhar mais! E aí, como é que se sente o grande corredor da Melancia? Na verdade, primeira vez... Primeira vez que eu venho aqui. Onde? Sou de Goiânia. Entrei na prova aí, só por mais... Pra brincar. Brincar, esportivo, nada de competir. Uruana, Goiás. E aí, vai o Amelancia! Ai, gente, que delícia! Que festa boa! Não é à toa, né? Que é a maior festa da Melancia, a cidade da Melancia. Orgulho pra gente! Bom, vamos agora pro nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. O programa Campo Saúde completa 15 anos. Só agora, em 2023, a previsão é que sejam realizados cerca de 50 mil atendimentos. Por isso, está aqui com a gente a Simone Oliveira, que é gerente de promoção social do Senar Goiás, pra falar desse programa, que é muito bom. Explica primeiro pra gente, Simone, como que ele funciona, como que ele chega em todo o estado. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. O programa Campo Saúde é um dos programas de promoção social do Senar Goiás e o objetivo principal dele é a melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas do campo. As ações acontecem, geralmente, aos sábados. A gente utiliza a estrutura de unidades de saúde e escolas e também nós dispomos de uma unidade móvel com três consultórios, onde a gente complementa esses atendimentos. Como você disse, esse ano o Campo Saúde completa 15 anos e nesses 15 anos, a gente já chegou a 166 municípios goianos e esse ano a gente ainda tem mais 10 edições previstas. E isso só é possível porque o programa é realizado em parceria com os sindicatos de produtores rurais do interior do nosso estado. Legal, Simone. Quais são os principais atendimentos que são oferecidos pelo Senar Goiás nesse programa no Campo Saúde? Os principais atendimentos são oftalmologia, urologia, ginecologia, cardiologia, dermatologia, mas todas essas especialidades são definidas de acordo com as carências e demandas apresentadas pelos nossos parceiros locais. Além dessas especialidades, a gente oferta também exames médicos, de imagem, exames de sangue. A gente tem um trabalho voltado para o rastreio de câncer de colo de útero e para o rastreio de câncer de próstata e também fazemos a emissão de documentos como carteira de identidade e CPF. E para esse ano, a gente tem uma inovação que como desdobramento do exame oftalmológico, a gente está oferecendo gratuitamente óculos de grau para trabalhadores e produtores rurais em situação de vulnerabilidade e que tem uma prescrição de um grau mais alto, mais grave. Ah, gente, eu tenho certeza que aí no seu município você ainda não chegou, você vai querer receber. Então, como que as pessoas fazem para receber o Campo Saúde no município e que a próxima edição já tem data marcada e local também? Exatamente. Bom, para receber o Campo Saúde, o município precisa entrar em contato com o Sindicato Rural, o Sindicato Rural que apresenta essa demanda ao Senar Goiás e a gente faz a análise de atendimento de acordo com a nossa capacidade operacional. O próximo Campo Saúde acontecerá no dia 30 de setembro, próximo sábado, em Padre Bernardo e a população local que quiser participar pode fazer a inscrição prévia na área de eventos do site do Sistema FAEG Senar ou nas unidades básicas de saúde do município de Padre Bernardo. É um programa incrível, a Simone estava me contando, a gente pode achar que não, mas teve muita gente que nunca teve, tem muita gente que nunca teve contato com um médico, com um profissional da saúde e vocês já salvaram vidas, porque descobrem doenças às vezes pré-existentes nessa pessoa. Exatamente, com essa questão da realização dos exames, tem exames que a gente manda o material para o laboratório, são identificados problemas graves e a gente já retorna isso muito rapidamente para o município, para que a Secretaria Municipal, geralmente parceira do programa também, consiga fazer esse encaminhamento para o tratamento e o atendimento adequado dessa pessoa. Tá certo, Simone, muito obrigada, viu, pelas informações. Mais informações aí na sua tela. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui no AgroRecord não vai sair daí, porque daqui a pouco o período do vazio sanitário acaba hoje, viu, gente? E amanhã os produtores já podem começar a semeadura do grão aqui no estado. E ainda tem a nossa receitinha aí, ela, ó, é arroz carreteiro, olha o tanto de queijo. E quando tem receita, tem moda, de viola. Confere só. A majestade o sábia Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelo Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo agradecendo a sua presença aí do outro lado aqui com a gente, viu? Lembrando que você sempre pode participar do nosso AgroRecord. O período do vazio sanitário da soja acaba hoje e amanhã os produtores já podem começar a semeadura do grão em Goiás. Durante 90 dias os agricultores não puderam plantar ou manter plantas vivas em qualquer fase de desenvolvimento em lavouras para evitar a proliferação da ferrugem asiática. As plantas que nascem nas áreas cultivadas após a colheita da safra conhecida como tigueira da soja podem se tornar hospedeiras hospedeiras do fungo causador da doença e por isso precisam ser eliminadas gente. A ação é importante porque contribui para garantir a sanidade vegetal do estado que hoje é o terceiro maior produtor de soja do país. Inclusive a previsão é que Goiás encerre a safra 2022-2023 com 17 milhões e 700 mil toneladas de soja o que representa 345 mil toneladas a mais do que na safra passada uma alta de 2% e a soja sempre como protagonista aqui no estado e falando em plantio gente a gente sabe que o tempo contribui muito para o sucesso ou não da safra estamos uma semana de muito calor fim de inverno começo da primavera por isso a gente recebe agora nos estúdios do Agro Record o gerente do centro de informações meteorológicas e hidrológicas de Goiás o André Amorim porque André que final de semana quente e aí vai continuar desse jeito seja muito bem-vinda agradeço Nayara também um bom dia né e também realmente muito calor a gente fica até naquele suspense não fala a notícia é boa a notícia é ruim né primeiramente então uma grande massa de ar seco e quente para sobre todo o Brasil desde né nós tivemos aquela chuvinha no domingo passado que aliviou o calor em algumas regiões do estado de Goiás mas não foi para todo mundo e realmente agora nós estamos aí com esse calorão como nós podemos até observar no mapa né essa grande essa grande mancha vermelha é toda essa bolha de ar quente e seco que trouxe temperaturas bastante elevadas consumiu muita umidade né a umidade que estava na atmosfera nós estamos aí com estado de alerta e para esse começo de semana ainda vai persistir o calor então as notícias não são tão boas e realmente nós estamos aí regiões como Rio Verde 38, 39 graus Norte né Aragarças 40 Porangatu 40 Mousa Alândia chegou 48 aquilo é a questão daquele termômetro lá ele é um pouco confuso lá na hora de marcar mas assim as temperaturas foram realmente bastante elevadas e isso traz uma preocupação para o produtor rural não dá para plantar debaixo num sol quente desse Essa é a grande pergunta você falou da baixa umidade aí vai ter começa o plantio da soja amanhã o produtor vai ter que esperar? Então muita calma nessa hora vamos começar dessa maneira porque nós não temos umidade suficiente no solo nós estamos aí num período que não veio as chuvas as chuvas apesar daquelas chuvas que nós estávamos conversando agosto e setembro bastante irregulares mas as chuvas ainda não chegaram nós vamos ter que aguardar um pouco mais porque não temos umidade suficiente no solo que quem realmente alguns arriscam a plantar no pó como se diz mas realmente está muito quente e a probabilidade de perda é muito alta então arriscar agora no momento não é prudente é melhor aguardar mais um pouquinho para esperarmos molhar essa terra e a gente ter pelo menos uma umidade porque realmente o solo está saturado ele não tem água no solo nós estamos aí literalmente seco seco André rapidinho para a gente encerrar em outubro o que a gente pode esperar vamos lá então a gente teve setembro com chuvas vai e vem ainda uma boa notícia que na virada do mês de setembro a outubro sim algumas pancadas de chuvas em decorrência de um avanço de uma frente fria não vai chover de maneira regular para todo mundo então chuvas bastante irregulares e como a gente pode observar no mapa outubro as chuvas vão começar a desencadear depois da segunda quizena então temos que aguardar o produtor tem que estar acompanhando aqui o agro record pegando os boletins acompanhando a gente vai passando as informações é melhor aguardar e ter prudência do que você sair plantando e depois ter uma perca grande e irreparável também e a gente sempre ligando para o André aqui para saber os detalhes obrigado mais uma vez eu agradeço um bom dia a todos e uma excelente semana para você também e a Polícia Federal apreendeu mais de duas toneladas de agrotóxicos contrabandeados a Camila Rodrigues tem mais informações olá Camila Oi Nayara pois é essa operação foi batizada de Muamba Tóxica a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão um aqui em Goiânia e outro em Hidrolândia numa região conhecida como Terra do Boi a polícia apreendeu mais de duas toneladas de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai o delegado responsável por essa operação Sandro Paes fala um pouco mais sobre essa ação nós recebemos uma denúncia anônima dando conta de que o indivíduo estaria contrabandeando produtos agrotóxicos do Paraguai para Goiás de posse dessa denúncia nós empreendemos diligência de campo e conseguimos identificar alguns indícios alguns elementos confirmando essa denúncia e aí já com esses elementos em mãos nós representamos pela busca e apreensão em dois imóveis distintos um em Goiânia e outro em Hidrolândia no imóvel de Hidrolândia foi possível constatar a existência de aproximadamente duas toneladas de agrotóxicos do agrotóxico almirante que é contrabandeado do Paraguai diante dos fatos nós procedemos à apreensão e vamos dar seguimento às investigações E gente agora deixa eu falar para você sobre a melhor picape que você vai encontrar a Nissan Frontier 2024 olha como ela é linda são muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra só ela tem por exemplo a suspensão traseira Multilink uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo para ser um tapete além de ser 4x4 com motor biturbo para você encarar qualquer desafio quer mais tem gente com a Nissan Frontier até as ofertas são desenhadas para você fazer mais você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão ataque a partir de 227 mil 690 reais mais taxa zero em toda a linha quer um conselho meu deixa eu te dar passa agora mesmo hoje domingo já numa concessionária Nissan se não puder hoje passa amanhã mas vai numa concessionária mais pertinho de você garanta logo essas condições especiais porque eu vou te falar a oferta é por tempo limitado então corre Nissan Frontier desenhada para fazer mais Goiás já se tornou uma referência no agronegócio no ano passado o mercado encerrou com crescimento expressivo em faturamento e volume de exportação o setor arrecadou mais de 11 bilhões de dólares em vendas externas o que representou um aumento de 62% na comparação com 2021 quem vai contar os detalhes é a Patrícia Piazza tem algodão com força menina seu Mário Shimo Hira tem motivos para sorrir ele e a família plantam algodão em Tumbiara no sul de Goiás desde a década de 70 a produção já sofreu altos e baixos mas nos últimos anos anda assim linda e com venda garantida a produção desses últimos três anos o grupo Shimo Hira já anda passando de 300 arrobas por hectare então está acontecendo um novo crescimento interessante e esse crescimento é muito importante para a região porque além de o crescimento de produtividade aí cresce possibilidade de emprego a região toda fica beneficiada o ano de 2022 foi motivo de comemoração não só para o seu Mário mas para o agronegócio goiano em geral o setor arrecadou 11,7 bilhões de dólares em vendas externas um aumento de quase 63% na comparação com 2021 já o volume exportado cresceu 43% atingindo 18 milhões de toneladas os dados foram divulgados pelo governo federal por meio da plataforma de estatísticas e comércio exterior do agronegócio brasileiro agrostat e também do observatório da agropecuária brasileira Bernardo é especialista em agronegócio e acredita que há alguns anos o produtor goiano entendeu a importância de investir em tecnologia para impulsionar os negócios a gente vem tendo recordes de produção por saca em hectares e com certeza isso aí é um grande avanço no meio tecnológico no agro o especialista ainda ressalta que um outro ponto que contribuiu com o agronegócio foi um incentivo do governo de Goiás em 2022 a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado aprovou pouco mais de 1.400 cartas consulta e autorizou quase 2 bilhões de reais em financiamentos do FCO o Fundo Constitucional do Centro-Oeste na modalidade rural em 2019 foram apenas 360 cartas e pouco mais de 800 milhões de reais Bernardo também acredita que a realização de grandes feiras contribui para dar visibilidade ao produto goiano e movimentar ainda mais a economia as grandes feiras elas servem muito para ter um giro muito grande na parte econômica eu gosto de falar que as feiras a gente fica imaginando nos grandes negócios mas elas começam desde muito pequeno para a região desde hotéis pessoal que trabalha ali ao redor a gente já consegue girar a economia e obviamente os grandes negócios nas grandes feiras a gente tem grandes promoções nas vendas de maquinários de insumos fertilizantes sementes então as feiras quando a gente tem feiras de agronegócio numa região ela impulsiona muito a economia em quatro anos o faturamento das exportações em Goiás mais que dobrou passou de quase 5 bilhões e meio de dólares para mais de 11 bilhões e meio um salto de 115% o produto mais comercializado pelo estado no ano passado foi a soja que respondeu por mais de 60% de todo o faturamento do setor com as vendas externas foram 7,7 bilhões de dólares as carnes vieram em segundo lugar com 2 bilhões China e Irã foram os países que mais compraram de Goiás Bernardo acredita que 2023 continuará com resultados positivos apesar de alguns desafios a gente está com dificuldades para 2023 a gente viu o preço da carne baixando muito a questão da soja apesar de a gente ter batido os recordes a gente está com algumas dificuldades mas eu acredito que isso é apenas o momento que a gente está passando é apenas uma readaptação a questão dos insumos eles estão baixando também e agora é questão de adaptar mesmo é seguir um novo caminho para a gente continuar com a nossa liderança e vamos dar uma olhadinha então no mercado agropecuário já que estava falando do preço da carne que caiu muito essas últimas semanas vamos ver como que está a gente começa primeiro com a cotação do milho aqui na tela o preço médio semanal a saca de 60 quilos está sendo negociado em catalão a 40 reais em doverlândia 39 reais e 25 centavos uma variação da semana do milho é negativa 0,6% vamos a soja dar uma olhadinha na cotação da soja da saca de 60 quilos está sendo negociada em jatai a 127 reais em pamiri a 122 reais variação da semana da soja também é negativa aqui no estado 1,4% vamos olhar a arroba do boi agora sim vamos dar uma olhada a gente já vê aí um número positivo preço médio semanal da arroba à vista em Goiânia está sendo negociado a arroba 190 reais em umas 185 reais fechamos então a semana do boi com saldo positivo 5% tem mais um intervalinho mas você já sabe é muito rápido daqui a pouco tem a sua participação no agro responde e a nossa receitinha gente arroz carreteiro delícia e quando tem receita tem música também estou indo agora para o lugar todinho meu quero uma rede preguiçosa para deitar em minha vida estamos de volta com o agro record desse domingo agradecendo a sua companhia sempre lembrando que você pode rever todas as reportagens no nosso canal no youtube ainda não conhece acessa lá record tv goiás no youtube já se inscreve e acompanha o programa na íntegra aconteceu aconteceu na semana passada a primeira edição da feira de agronegócio de silvânia na região da estrada de ferro o evento contou com a participação de empresários e agricultores e olha gente foi um sucesso a expectativa dos organizadores é de que no próximo evento o público seja duas vezes maior vamos conferir na reportagem do gabriel almeida produtores rurais de diversas regiões de goiás participaram de palestras gratuitas cursos troca de experiências e tiveram a oportunidade de conhecer a exposição de máquinas visitas técnicas como um dia de campo na fazenda céu azul que em 20 anos sai de 250 litros de leite por dia para 40 mil litros então o objetivo foi alcançado com a parceria da Embrapa da Conab o EG um dos temas discutidos esse ano foi a rotação de cultura com a mamona Carlos Roberto que é produtor rural em Vianópolis veio com uma expectativa de substituir o milho pela planta por que você procura essa alternativa da mamona milho está complicado custo de milho está caro então é uma alternativa que nós temos que experimentar para ver se vai dar certo vamos ver quem sabe dá o bom é que utiliza os mesmos equipamentos tudo mesmo equipamento mesmo funcionário tudo a mesma coisa e é segundo prantil hoje o Brasil tem mais de 200 mil hectares com plantação de mamonas em sua maioria provenientes da agricultura familiar mas a expectativa é que já em 2027 o país ultrapasse os 500 mil hectares Goiás deve sair de 5 mil hectares para mais de 100 mil para beneficiar outros cultivos soja milho então ela entra na rotação de cultura a rotação de cultura é para beneficiar a questão da descompactação do solo do controle de nematóide e também trazer uma rentabilidade para o produtor na segunda safra então nós estamos falando agora que nós vamos entrar nos plantios da soja plantar mamona em janeiro fevereiro de 2024 para beneficiar a soja de 2024 e 2025 da outra safra de 2024 e 2025 então ela é para fazer rotação de cultura com benefícios agronômicos e também rentabilidade para o produtor o ciclo da mamona dura cerca de 130 dias e a plantação começa no final de fevereiro terminando no início de março ela fica um custo intermediário entre sorgo e milho que também são culturas que é feito aí na safrinha da segunda safra a primeira feira de agronegócios da região da estrada de ferro aconteceu aqui no ginásio Anchieta falamos sobre a produção de vinhos no cerrado temos também tivemos também em Brapa falamos sobre arroz em terras altas irrigado Conab sobre levantamento de safra então o Sebrae Senar também com oficinas trazendo as noções de empreendedorismo para os alunos do ensino médio do estado de Goiás a Secretaria da Retomada também está aqui com vários projetos da Cotec para serem desenvolvidos aqui em Silvânia então esse start da primeira feira foi muito bom porque abriu novos horizontes e falando em tecnologia esse drone capaz de carregar 70 quilos de produto custa em média 200 mil reais e já está sendo inserido na pulverização da plantação justamente pelos benefícios que traz ele gera zero amassamento de plantas ele tem uma autonomia muito boa em relação a aplicação certo enquanto hoje um pulverizador quando chove dificilmente você entrar já o drone choveu você levanta e ele você aplica então assim hoje a autonomia dele você pode aplicar em 80 100 hectares do dia expositores de Silvânia aproveitaram a feira para expandir os negócios meu pai Luciano Silva plantava maracujá e a gente precisou de uma forma para poder vender o nosso produto de uma outra composição a gente transformou o maracujá em polpa de fruta hoje em dia a gente tem a nossa própria fábrica que a gente conta com vários outros sabores de frutas e como a gente tem a nossa própria fábrica é uma forma da gente estar divulgando o nosso produto para o pessoal de fora até o pessoal daqui mesmo acabar conhecendo degustando vendo os nossos produtos que a gente tem muito conhecimento muita tecnologia e a gente acredita que ano que vem a gente já vai ter problema de espaço porque as pessoas estão muito felizes muito contentes com o resultado principalmente as empresas agora eu quero falar com você produtor rural você que acompanha o Agro Record e trabalha com o campo sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio as máquinas e falando em máquinas não poderia deixar de falar da Soma Fest que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo que você precisa para a sua lavoura na Soma Fest você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica estoque de peças e lubrificantes originais Macei Ferguson bactericida diesel guard aditivo super concentrado diesel pro solução arrefecedor MF Cooland discos e mancais de grade baldã e muito mais gente faça agora mesmo uma visita a uma das unidades ou mande um whatsapp tá aí na sua tela no telefone mas eu vou repetir pra você tá whatsapp é 162-3272-4400 vai lá o time vai te atender com todo carinho Soma Fest quem é do campo conhece agora é a hora da sua participação aqui no nosso quadro Agro Responde e a nossa dúvida de hoje vem de umas o seu Marcos Sivonei ele mandou pra gente fotos de uma mangueira que ele tem no quintal há sete anos ele disse que ela é muito bonita mas não dá o fruto a manga forma as flores porém fruta nada seu Marcos fomos atrás de uma resposta pro senhor calma vamos ver se tem jeito quem vai responder é o Jean César que é técnico de campo do Senar a mangueira quando ela tem uma boa florada porém essa florada não frutifica não segura isso quer dizer que a manga ela está ela está cometida por alguma doença fúgica nesse período de floração pelas características que o senhor Marcos escreveu seria mais ou menos dessa forma aqui que a panícula ela fica enegrecida e cai isso aqui é uma característica da antraquinose é uma doença fúgica bastante comum na manga onde a panícula fica enegrecida seca e cai então não quando essa panícula está infectada pela antraquinose ela não chega a frutificar para controle da doença inicialmente é importante fazer uma poda de limpeza eliminando todos os galhos que cruzam a copa galhos que vão impedir a penetração de luz na copa bem como galhos secos galhos doentes a partir daí é importante para o autor também fazer uma pulverização com algum fúgico cúpico no caso pode usar aplicação com a cauda bordalesa esses restos culturais oriundos da poda eles devem ser eliminados da área levados para um local distante viu tem jeito seu Marcos então faz tudo isso que o técnico do Senar falou e vamos ver se dá jeito manda foto para a gente quem manda também o fruto vai que dá a manga vai vir docinha tenho certeza e se você tem qualquer dúvida seja até mesmo com aquela hortinha que você fez ali na sacada do seu apartamento não está pegando manda aqui para a gente que a gente corre atrás de uma resposta manda foto também aquela receita que a gente faz todo domingo é importante a sua participação no nosso Agro Record esse foi o quadro Agro Responde vamos falar de oportunidades então gente chegou a hora dos nossos cursos todos de graça para você se colocar no mercado do agronegócio vamos aqui porque tem curso de processamento artesanal de leite ele acontece em Silvânia de 4 a 6 agora de outubro mais informações no telefone que está aí na sua tela que é o Sindicato Rural de Silvânia tem mais oportunidades vamos lá porque tem curso de drone para processamento e análise de imagem na agropecuária acontece em Guapó de 2 a 3 de outubro o telefone também está na sua tela do Sindicato Rural de Guapó esse é maravilhoso muita gente está precisando tenho certeza que você vai ganhar dinheiro se fizer esse curso que é de graça tem mais oportunidades? tem tem agora curso de boas práticas na fabricação de produtos de carnes embutidas a carga horária desse curso é de 20 horas ele é online viu gente as matrículas para ele até o dia 2 de outubro agora então vai lá e corre porque ele também é totalmente de graça mais informações sobre o curso online você encontra aqui no ead.senargo.org.br e vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter no programa do Faro de hoje conheça a história da Nina a mãe fugiu com o palhaço e a Nina nasceu no circo e do sucatinha falaram que eu só ia apresentar o quadro eu vou ter que trazer esse clube da moto aqui eu não estou acreditando nisso não Pirulipa realiza o sonho dos pequenos está preparado? e na volta do quadro Última Chance Rodrigo Faro invade a fazenda e dia 2 de outubro 9 da noite prepare-se para acompanhar a trajetória do herdeiro do trono de Israel na estreia da 9ª temporada da série Reis a Sucessão gente ó quase 11 horas quase a hora do almoço e domingo a gente reúne tanta gente junto né e a nossa hora agora é de passar a vontade mas eu sei que aí em casa você não passa porque você sempre reproduz as nossas receitas a receita de hoje é de arroz carreteiro eu adoro e sabe o que combina muito com esse prato? música sertaneja é claro que hoje fica por conta da dupla Veru Freitas e Richard um casal super animado que contou pra gente como é essa parceria tanto na carreira quanto na vida pessoal Peruza e Ricardo o casal Veru Freitas e Richard a dupla parceiros na vida e na música os dois estão juntos como casal há 31 anos como será que eles se conheceram, hein? te conheci criança quando você morava na aldeia você era uma menina feia de chinelinho nos pés sempre despenteada saia rasgada nas cadeiras o dia inteiro abandando a peneira na colheita do café não, pera lá a história não é bem assim, não bom, a gente se conheceu na escola, né? nossos pais somos antigos aqui na cidade a gente estudava junto e eu era o melhor amigo dela, né? aí você já sabe, né? bonita demais e tal a galera os colegas, né? de escola tudo em cima igual o gavião em cima, né? e eu devagarzinho debaixo de um quieto fui barulhando ali graças a Deus consegui conquistar ela e estamos aí até hoje e quem será que tomou a iniciativa? primeiro foi dele, né? a gente era muito amigos e logo eu fui ficando sem graça e tal e a gente começou a namorar que beijinho doce que ele tem quando eu beijei ele nunca mais amei ninguém que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim um abraço apertado um suspiro dobrado que a voce hoje formam uma família linda com duas filhas de 18 e 16 anos tem dias que o meu almoço é um pão com mortandela mas lá no meu rachinho a mulher e as filhinhas tem carreteiro na panela e não é que tem mesmo o carreteiro tá sendo preparado nessa panelona de ferro aqui e só tem coisa boa aí dentro, né Cláudia? sim, só tem coisa boa aqui a gente tem calabresa bacon linguiça de porco temos carne seca um arroz parbolizado um queijinho tempero cebolinha salsa quentro pimentinha do reino pimentinha de cheiro pra ficar bom, né? e daqui 20 minutinhos vai estar pronto o nosso arroz carreteiro tô ansioso por esse arroz o cheiro tá bom, hein galera? que que isso? tá ótimo o cheiro inclusive a Cláudia que é cozinheira da nossa família, né? tanto faz a família da minha esposa como da minha aqui pode confiar ficar tranquilo que dá tudo certo enquanto o almoço não fica pronto vamos falar sobre a dupla Veru Freitas e Richard que já tem 6 anos de estrada bom demais, né? graças a Deus Deus ajudando nós aí a gente se apresenta em festa de aniversário festa de debutante festa de família tem o restaurante da Roça também que a gente se apresenta todos os domingos também, né? e estamos aí as referências vocês já manjaram quais são? muito modão e do bom o amor de primavera não termina no verão no outono ele floresce no inverno é só paixão eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor mas quando veio a saudade dói demais a minha dor os planos para o futuro da dupla estão todos desenhados na cabeça nossos planos são os melhores possíveis que Deus nos abençoa temos sonho de gravar um DVD e o nosso sonho maior tenho certeza que é o mesmo dela o meu é cantar aqui na festa da cidade nossa aqui prestigiar a nossa família os nossos entes queridos tem uma festa do milho gastronômico que tem todo ano aqui mas quem sabe até cantar na pecuária Deus abençoa e vai dar tudo certo e os planos para o futuro do casal quais são? com a graça de Deus nós dois permanecer juntos aquele amor da minha vida ver nossas filhas crescerem formarem ter netos e uma família unida com a graça de Deus e passar o resto da minha vida com ele boa! que essa sintonia dure para sempre felicidades ao casal e sucesso para a dupla o papo está muito bom mas o cheirinho que vem da cozinha não fica para trás bora provar o carreteiro simplesmente uma delícia mandou muito bem Cláudia merece até uma música peço que na hora eu duvidei lembrei de quantas vezes eu acreditei mas não dava certo não era pra acontecer foi só você chegar pra me convencer estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer foi só você me olhar que eu me apaixonei valeu a pena esperar esse é o grande amor que eu sempre sonhei ai que delícia gente um carreteiro pra hoje domingo vai bem faz aí esse foi o nosso agro record deste domingo muito obrigada pela sua companhia e do outro lado tenha um domingo abençoado e olha uma semana cheia de boas novas cheia de boas notícias até o próximo domingo tchau tchau